É Brasil, é meu querido livro, é Rudy Landucci, hoje não tem susto no Rudy, o Rudy tá lá já prestes a entrar na rádio, então vamos aproveitar pra começar, se eu não vou fazer nenhuma introdução hoje, porque na verdade não tem clima, tá o maior climão de merda no Brasil inteiro, então eu vou começar rapidão já tocando a bola pro Rudy antes que ele entre na rádio, pro Rudy falar o que ele achou do jogo e o que você tem pra falar, o que dá pra falar depois desse jogo aí, Rudy? Falando em susto, na verdade quem deu susto foi o Fernandinho, eu acho que ele conseguiu ser pior do que no 7x1, o Fernandinho infelizmente foi muito mal, não é só por causa do gol contra, ele tava perdido, errando o passe, e teve uma coisa que a gente falou, Bolivão, Livrote, eu queria estar do seu lado, Livrote, pra te dar um afago, um abraço, mas eu tô, e é o caso do Marcelo, a gente falava do Felipe Luiz jogar pra dar uma sustentação pra defender, porque era visível que o Tite pediu pro Fagner subir menos, pro Marcelo subir mais, e o Marcelo nem subia e nem marcava, tanto que no segundo gol, o Fernandinho fez a falta no Lukaku, mas tinham dois jogadores, como diz o Lucho, o De Bruyne, e eu acho que era o Hazard, sozinho na direita, e aí o De Bruyne fez um baita de um gol, e eu sempre falei aqui, mano, eu não achava que o Brasil ia ser campeão, porque o Brasil não sabe sofrer, o Brasil é muito parecido com o Palmeiras, o Brasil toma um gol, se perde no jogo, se perdeu, se perdeu total, tô só prolongando um pouco, porque daqui a pouco eu vou sair, o Brasil se perdeu total no jogo, e não adianta o Ronaldo, o Fenômeno, falar que o Brasil se controlou, não se controlou, ela podia ter tomado mais gol no contra-ataque, aí tomou 2x0, gente, contra a Bélgica, é muito difícil, fez um gol no Abafo, o Renato Augusto entrou bem, mas assim, vocês me desculpem, o Brasil, esse elenco do Brasil, e eu concordo com o Lívio quando ele falou que não ia ser campeão, mas aí a minha opinião é que o Brasil não tem um elenco cascudo, e o Neymar tem que jogar mais pro time, eu falava isso, pode criticar, ah, você é contra o Neymar, não é, não é, e mais surpreendente de tudo, o Fagner, pra mim, foi um dos melhores do Brasil em campo, eu critiquei o Fagner na outra partida, hoje ele jogou muita bola, entendeu? Então, cala a boca, Rudi, grande Fagner. Beleza, Rudi, você tem que invasar ou ainda tem mais um tempinho aí? Não, não, mas uns quatro minutinhos eu vou ouvindo vocês, aí eu quero ouvir vocês. É, assim, você falou que o Brasil ia ganhar, e agora tá falando que sabia que ia perder, que negócio é esse? Explica pra mim. Não, não é isso, eu falei que o Brasil ia ganhar de 4x1, e a gente quer que ganhe, entendeu? A gente quer, só pra você saber, eu acertei um bolão dos amigos, que eu botei dois a um pra Bélgica, e infelizmente eu acertei. Você cravou? Eu não tô nem dizendo que o Brasil, é, cravei, eu vou ganhar uma bolada aí, eu vou dividir com vocês aí, vamos fazer uma festa. Inclusive eu tô com as pulseiras do camarote, que eu vou voltar daqui a pouco, depois da rádio. Rudi Landuti, o novo zica do Brasil, você zicou o Brasil colocando a Bélgica no bolão. Olha só, eu vou te falar, falei 4x1, falei 4x1, assumo que eu errei, infelizmente, mas eu não acho que isso tem um elenco do Hexa, me desculpe, eu não acho. Muito bem, Rudi, então é o seguinte, mano, eu vou te liberar aí pra ir pra rádio, porque a gente vou passar a bola aqui pro livro, acho que não vai dar tempo de você voltar, né? Tá bom, grande abraço pra vocês aí, saudades, beijo, beijo no papai. Não, eu concordo com quase tudo que você falou aí também, daqui a pouco eu vou dar meu parecer. Valeu, Rudi, até mais, mano. Falou. Bom programa na rádio aí. Aí pode até baixar isso aqui, ó, dá um pedalo assim, tchau, Rudi. Meu querido livro, o Rudi fez um resumo aí, você não precisa ser tão resumido quanto ele, mas fala o que você achou, o que você viu de pecado do Brasil e o que você viu de bom, se é que teve alguma coisa boa. Acho que o principal problema do Brasil foi no primeiro tempo que tomou um gol que não esperava tomar, foi um gol ocasional. O jogo ainda tava começando, o Brasil até tava bem, mas teve aquele gol contra cagado. Foi do Fernandinho, mas acho que o Fernandinho não merece ser crucificado por esse lance, ele merece por todo o resto do jogo. Esse lance foi ocasional, mas depois o Brasil se perdeu, a estratégia que o Brasil traçou não previa tomar um gol, e a Bélgica, acho que tinha uma pronta. A Bélgica começou a jogar no contra-ataque, ela colocava o Azar mais na direita, o Lukaku um pouco pro meio, o Fernandinho em cima do Lukaku, o Fagner em cima do Azar. E o que eles faziam? Eles recebiam a bola no contra-ataque, era um chutão que sempre ia pra um dos dois, eles pegavam e viravam, tinha muito espaço, eles viravam em cima do marcador, que tentava sempre dar o bote, eles viravam e invertiam o jogo pras costas da lateral esquerda, porque ou o Marcelo tava avançado, ou quando o Marcelo estava lá, não tinha mais ninguém lá. Cobertura que seria do Fernandinho, né? Que seria do Fernandinho, que foi o caso do gol, do segundo gol da Bélgica, o Marcelo até estava lá, mas ele estava com um campo enorme pra cobrir também, nem não conseguiu fazer o combate. E a Bélgica sempre fazendo isso, começando pela direita, invertendo pela esquerda e pegando a defesa toda aberta. Sim. No segundo tempo, acho que o Brasil corrigiu isso, corrigiu como? Primeiro que tirou o Fernandinho de cima do Lokako, botou o Miranda, ajudou. O Miranda segurou. Tem um pouco mais de corpo, aí pra... E o Miranda e o Fagner não daram esse estilo de marcação, em vez de dar o bote pra tentar roubar a bola, o que eles queriam fazer? Começaram a segurar, começaram a segurar, dar uma trombada, se enrosca com o cara, porque mesmo que você perca do cara, o contra-ataque já morreu, a velocidade da jogada já morreu. Já tirou a velocidade. E foi isso que o Fagner e o Miranda fizeram, os dois, o Miranda não lembro agora, o Fagner até tomou o amarelo numa dessas jogadas, mas era o que eles tinham que fazer. E no segundo tempo a Bélgica parou de contra-atacar tanto e o Brasil conseguiu fazer uma bafa. Agora na frente, acho que o Coutinho errou a execução de jogada. Neymar mal. Neymar mal. E daí eu não vou nem falar só de tática, do posicionamento, execução de jogada. Jesus mal. Jesus mal. Então assim, escolher, assim, toca pra direita ou pra esquerda? Toca pra esquerda, mas jogada era na direita. Pelo meio ou pelo lado? Ah, a jogada era pelo lado, o cara tenta pelo meio. Erro de escolhas de jogada, né? Então erros técnicos ali. Não é só tática, tem erro de execução, né? O Felipe Coutinho teve a chance do empate ou do primeiro gol? Foi uma bola que veio do Neymar ali de fundo, que ele veio de trás pra bater. Chutando direto. Tirou muito a chapa e subiu. Muito assim, demais. Virou demais o pé. Foi esquema fio de gol do futebol americano. Era uma bola pra quem chuta de canhota, ele pegou de direita assim, mas subiu e... Então acho que, assim, o William foi um dos primeiros jogos. Até recebeu muita bola, mas também não conseguia fazer nada. O Douglas Costa melhorou muito o time, né? Deu muito mais velocidade. O Coutinho não acertou o passe. Não acertou o passe. Um passe de dois metros. É, passe assim. Meu pra você aqui, ele tava passando ali no Paulo. Então, assim, não tava indo. Então, acho que, assim, o Brasil jogou abaixo e mesmo assim, o Courtois foi um dos melhores da Bélgica em campo, né? Então não foi, assim, o jogo do Brasil acho que não foi bom, mas acho que não é terra arrasada. Não é 7x1. Não, não. O Brasil caiu e caiu de pé, porque tava buscando até o último minuto. O segundo tempo ficou martelando o jogo inteiro, porque não tinha outra opção. A Bélgica fez a proposta de ficar ali fechadinha, tentar no contra-ataque, mas tava muito mais acreditando que o Brasil não fosse fazer, né? Esperando acabar o jogo, fechando a casinha. Porque ficava lá plantada e o Brasil ficava ali pelo meio, tentando fazer tabelinha pelo meio, quando conseguia abrir, ou pro Marcelo, ou pro no segundo tempo, quando o Douglas entrou ali pela direita, aí conseguia sair jogada perigosa pro Brasil, né? Quando não tentava tabelar no meio, nem Mário e o Coutinho, que eles insistiram muito nessa jogada, e não ia passar, né? Porque tinha uma muralha vermelha ali pra passar. E outra coisa que eu acho que a Bélgica foi muito melhor que o Brasil, é... Força física. Eu não tô falando que eles foram violentos, não. Mas assim, toda dividida, todo corpo a corpo, toda chegada, eles ganhavam. Mas por quê? Não é só porque eles estavam com mais vontade. Eles eram grandes. Sim. E grandes, mas sabem jogar. Jogar com um monstro, com uma bola no pé e com o corpo dele. É. Então, acho que a Bélgica... Acho que a Bélgica fez um jogo de time grande também, encarou o Brasil. O Brasil não perdeu por um time fraco. Acho que, putz, o pessoal tá com a cabeça quente, mas se for ver, pô, perdeu por um time que tem um jogador bom de verdade, que jogou pela primeira vez como um time, e não só como uma lista de 11 jogadores bons. E você acha que com esse resultado a Bélgica passa a ter mais respeito agora? Passou de nível no futebol mundial? Acho que passa. Acho que a Bélgica agora, acho que ela se compara com a... Com um time que, assim, você tem a minha idade, né? Então, assim, você vai lembrar... Muita gente da nossa geração fala muito desses times. Nossa, lembra daquele time. A Romênia e a Bulgária de 94. Fala, nossa, a Romênia é do Raj, que time. A Bulgária é do Stoichkov, que time. Não foram campeões. A Romênia nem na semifinal chegou. Mas a Romênia ganhou a Argentina. Eliminou a Argentina. A Bulgária foi lá e eliminou a Alemanha. Né? Então, assim... Ganhou respeito. Ganhou respeito. Não, assim, já posicionou o seu lugar na história. Conseguiu uma conquista, mesmo que parcial, ali. Você acha que tem time pra ganhar da França? Tem, tem. Mas eu ainda pulsaria na França. A França tá muito bem, né? A França hoje fez um jogo também de gente grande. Não, administrou, não deu chance... Pro Uruguai. Pro Uruguai. Nenhum momento você acha que o Uruguai vai ganhar esse jogo. Você sabia que a França tava... Mesmo quando o Uruguai fez os ataques, ele é o Cáceres de cabeça, que o Lloris foi buscar no cantinho. Aí o Godinho errou um rebote também, que dá pra ter posto dentro do gol. Ele deu uma porrada pra cima, parece que tá tirando. Mas a sensação que deu é que, assim, se aquela bola entrasse, a França ia fazer... A França ia fazer, mas tá totalmente sem hora do jogo, né? Tava com o jogo na mão. E, assim, eu acho que a França é o grande favorita pra ser campeã, mas não vai ser fácil ganhar da Bélgica. Acho que as oitavas foram muito boas pra França e pra Bélgica. A Bélgica é porque aprendeu a ter que jogar de verdade, não pode ficar com molezinha lá pra ganhar, porque quase perdeu do Japão. E a França que não pode ir pra porra louquice, não pode ficar num jogo porra louca que nem ficou contra a Argentina. Pô, a gente... A França tem que... Temos time, vamos jogar, a gente joga e ganha, e foi o que aconteceu, né? Muito bem, assim, agora... É muito fácil a gente agora querer, né, bater, né, aquele crítico de quando o negócio já foi pro brejo, né? Já foi pro saco, aí você vai começar a bater, querer achar culpado, não sei o quê. Mas a gente tem que criticar o que a gente viu de errado, né? Eu sou um cara que, assim, todo mundo já me falou que eu tô viajando, todo mundo que eu falo isso fala, você tá viajando, você pega no pé do cara. Agora, eu não acho que era pra entrar o Marcelo nesse jogo. O Felipe Luiz tinha entrado bem, é um cara que marca melhor. O Marcelo... Teve uma contusão aí estranha que eu não entendi até agora, né? Saiu dos jogos. Tava com menos... Dormiu de mau jeito. É, dormiu do colchão. Sabe, tipo, tá. Aí não jogou aí, perdeu o ritmo de jogo, ele já não é um cara que marca, a Bélgica joga com os caras abertos, não era o jogo pro Marcelo entrar. Você me falou, ó, mas o Marcelo... A molecada que tá ouvindo vai falar assim, imagina, o Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo. Não interessa. Não era pro Marcelo entrar nesse jogo. O primeiro tempo inteiro, o jogo foi nas costas dele. Mas vai falar, porra, mas não foi só culpa dele, porque o Fernandinho tava horroroso, era ele pra cobrir. Tá certo, Fernandinho horroroso. Fernandinho, assim, não pode... Assim, é um cara que... Desculpa, depois dos sete homens, depois desse jogo, Fernandinho. E não é pelo gol contra, né, o que nem se falou. É, o gol contra facidental. Totalmente perdido em campo. Coutinho, nada. Neymar, nada. O Neymar não jogou pro time dessa vez, ele tentava driblar umas horas que não era pra driblar, adiantava a bola, também tava perdido. O Brasil, eu falei pros meus amigos assim, a chance do Brasil perder hoje, se acontecer a cagada, só vai rolar se tomar um gol, porque o Brasil realmente não tem esse costume, porque não tinha saído atrás até então, né? Então, tomou o gol muito cedo, né? E daí, quando tomou o segundo gol, porra, você me desculpa, Fernandinho, o Lukaku veio com a bola, o contra-ataque no meio de campo, você mata ele no judô. Ou você dá um judô nele, ou você dá uma tesoura, você faz alguma coisa, mas olhar o negão passar com a bola sozinho não dá, porra. Não dá, vai pegar. Não dá, e aí ficou o Marcelo lá sozinho no meio de dois, que ele ficou meio, será que eu cobro aqui? Será que eu fecho o bate? Ficou no meio, deixou o bate livre, o De Bruyne acertou o Carnudo, já é 2x0. O Fernandinho foi um cara, um caso, claramente o jogador se abalou com um gol contra que fez, um gol contra que, assim, foi acidental, mas um gol contra que fez e começou a querer compensar. E deu, assim, eu estou exagerando um pouco, tá? Mas deu um pouco de Davi Luiz no 7x1, que ficou loucaço naquele jogo, né? E o próprio Fernandinho ficou um pouco loucaço naquele jogo. Desdoteado. Mas no jogo de hoje teve um lance, que foi um contra-ataque da Bélgica, já estava 2x0, mas não saiu o gol. Foi um que eu falei, nossa, vai ser 3x0 por causa disso. Estava o William Fagner pela direita, com a bola, e o Fagner, assim, se ensaiando, correr pela ponta para receber. O que acontece? Vem o Fernandinho como um louco para a ponta, para a ponta direita. O Fagner, o que faz? O Fagner tem que voltar, só que nisso roubaram a bola e a Bélgica foi no contra-ataque. Não tinha nem Fernandinho, nem Fagner atrás. Desorganizou, né? Desorganizou total. Bagunçou total. Porque não é o movimento que está treinado. Paulinho também mal. Paulinho mal. Mal também. Assim, tá? O time tomou o gol, ficou todo mundo desesperado, mal pra caramba. O Casimiro fez muita falta, né? Muita falta. Fez muita falta também. Primeiro porque, assim, o Fernandinho jogou mal. Segundo, o Casimiro, até por corpo, ele talvez ganhasse algumas do Lukaku no meio. Porque ele é maior, ele é mais largo, mais alto. Então, na hora de fazer a virada, na hora de se enroscar, o judô é mais igual. Sim. E assim, desculpa, vocês podem falar se isso é coisa antiga, se isso não existe mais, se o futebol mudou. Pra mim, tem jogador que sente quando bota a camisa do Brasil, entendeu? Pode falar, Fernandinho, joga pra caralho na Premier League. Ele joga demais. Mano, o Fernandinho ramelou as duas vezes, entregou o Brasil. O Marcelo é outro que nunca estreou com a camisa do Brasil. Você me desculpa, Marcelo, você joga pra caralho no Real Madrid. Beleza, você é o melhor que está à esquerda do mundo. Com a camisa do Brasil, o Marcelo, não sei o que acontece, não sei se é o esquerdo, não sei o que é. Mas, de novo, o Marcelo também, era pra ele chamar uma resposta, era o jogo pra ele, né? E deixou uma avenida. Os dois juntos deixaram o lado esquerdo do Brasil totalmente aberto. O que o Marcelo podia ter feito, até, era chegar quando tomou o gol. Porque o Marcelo é o cara que fez isso no contra-costal. Falei, para de chorar aí, para aí, vamos, vamos, já deu, já deu, já deu. É hora de falar, tomou o gol, calma, gente, calma, gente. Começou a tomar contra-costal. Calma, calma, vamos ver. Chamar todo mundo. Fernandinho, volta aqui. Porque o pessoal tava até falando que o Thiago Silva, o Miranda e o Marcelo ficaram conversando muito, ainda no primeiro tempo, quando a coisa tava ficando feia. Alguém tinha que chegar, puxa o Fernandinho lá pro meio da conversa e fala, fica aqui, calma. Mas o senhor Bolívaro é o seguinte, eu não sei se a gente tá aqui comentando, você é mais especialista, estuda mais as coisas do que eu. Eu mostro uma visão igual de qualquer torcedor que tá assistindo a gente, né? Agora sim, se o Casemiro já tá fora, que é um cara que tá acostumado, que vem jogando e já tá acostumado a fazer a cobertura do lado esquerdo, né? Você já vai jogar com um cara que não vem jogando. Não era o caso de você continuar com o lateral que tava jogando pra não deixar esse lado esquerdo inteiro novo, ainda desentrosado. É, eu cheguei até a defender num podcast que eu participei ontem no Sete Trivela que o Marcelo entrasse, mas porque eu pensei o seguinte, a lateral, a Bélgica é muito boa pelos lados na hora de atacar, é muito ruim na hora de defender, os laterais são ruins. O Menea jogou muito bem hoje, mas a Bélgica não é boa normalmente nas laterais e sofre muito. Eu pensei no Marcelo como alguém que, por exemplo, um jogo que vai ficando igual e o Brasil começa a ter espaço pra contra-ataques também, o Marcelo podia aproveitar. Agora, de fato, tomou um gol rápido, o jogo virou da Bélgica. E daí, quem passou a ser o time que passou a ter obrigação de dar ir, realmente, é uma aposta que eu achei válida, mas não foi bem sucedida. Eu jamais teria colocado o Marcelo baleado, com dor nas costas, não tinha jogando. O Felipe Luiz tava bem, tava jogando bem, certinho, não dava espaço. Já vai jogar com o volante que não é o cara que vinha jogando. Eu achei um erro crasso do Tite aí. Agora, eu acho que a maioria do Brasil vai falar, imagina, Marcelo, eu já espero isso. Mas você me desculpa, eu já falo isso faz tempo, né? E não tem mais muito o que falar. Eu achei que pontos positivos do Brasil. Douglas Costa entrou muito bem. Entrou muito bem. É um cara que a amarelinha desce bem. chamou o jogo. Chamou o jogo, mano, ia pra cima, passava, criava, tava na direita, daqui a pouco ele tava na esquerda, jogou mais pela direita. Tava na lateral até. Na lateral. Foi salvar a bola na defesa. Criou todas as jogadas ofensivas de perigo do Brasil por ali, né? O cara que pôs fogo no jogo. O Renato Augusto entrou, fez o gol de cabeça. E a bola do jogo foi a bola que ele recebeu. Limpa na meia lua. Sem marcação. Ele pôde escolher o canto, ele tirou demais do goleiro. Essa bola, se ele guarda, ele é herói nacional. O cara ia entrar e fazer dois gols. E eu acho que ele escolheu o lado errado. Era pra bater aqui, né? É porque ele é destro, né? Então, o lado que ele bateu, acho que ele tentou enganar um pouco o Courtois, mas a bola faz a cruz pra fora. A chapa vai pra cá, lógico. É, se ele chutasse do outro lado, a bola vai pra dentro. E era a bola mais limpa do jogo. É mais fácil você acertar o canto, né? Era a bola mais limpa do jogo, mais até que a do De Bruyne, porque tava frontal. Ele podia escolher os dois cantos pra chutar. Ele entrou fazendo o que o Paulinho não tava fazendo, que era vir de trás e chegar. Levar a bola um pouco pra frente e ter uma chegada de surpresa. revelou-se também, a gente ficou discutindo isso a semana inteira, que insistir no Jesus também acabou sendo um erro do Tite, né? Sim, sim. Porque, pô, não foi pra Copa o Jesus. Não, não foi. O Firmino hoje nem teve um jogo tão bom quanto as outras participações curtas. Só a giradinha que ele deu, ele dominou aqui, giro, aí chutou de canhota, passou aqui, já fez mais que Jesus. Sim, sim. Não foi, não foi. E eu acho que assim, aí o Tite deu um pouco, um pouco de azar, mas um pouco também... Azar? Não, de azar... Um pouco de azar e um pouco também da teimosia dele. Você achou que esse jogo foi uma merda? Não, o jogo foi bom. Foi bom? Foi bom o jogo. Vai, a gente perdeu, mas assim, o jogo, o jogado foi um jogo emocionante, foi um jogo que teve muitas alternativas. E as paralícias? O Tite, acho que ele não teve um momento muito claro pra... que ele considerasse muito claro pra chegar e falar de Jesus você está fora, Firmino você entrou. Os jogos em que essa alteração podia acontecer, tipo, o Brasil fez um gol cedo contra a Sérgio. É, não precisou do gol dele, né? Não precisou do gol dele. Entendeu? Então, acho que o Tite ficou... Aquela coisa da meritocracia... Deixa ele. O cara tem que entrar e provar... Daqui a pouco o gol dele vai sair. Como aconteceu com o Fagner, com o Danilo, que ao invés que o Danilo não tivesse contundido ontem, ele não jogaria hoje. Mas é aquela coisa, livro... Copa, todo mundo sabe a velha máxima. Copa, o cara entrou e está bem. Deixa o cara no time, caralho. E eu até comentei com... Estava trocando mensagem com o inscrito do canal. Ficou me mandando mensagem no Eduardo, mensagem no Instagram. Defendendo Jesus, falei, cara, são sete jogos. É, então... São sete jogos. Você tem que trocar... Se não é um campeonato de trinta e oito rodadas, que se deixa o cara... Não, mas aí tem uma hora que ele vai lesionar, tem uma hora que ele vai ser suspenso, o outro entra e toma um lugar, toma posição. O Neymar também foi mal, hein? O Neymar hoje também foi mal demais. O que eu queria falar que foi mais legal dessa Copa no fim de tudo, no jogo de hoje, principalmente, o mais legal do Brasil dessa Copa foi a torcida. Cantando... Eu nunca tinha visto o jogo do Brasil com a torcida do estádio cantando várias músicas diferentes do Brasil, vários cânticos diferentes que não tinha. E a torcida atuante, o Brasil perdendo de 2 a 0 e os caras cantando e incentivando até o final. Isso eu achei do caralho. Achei a coisa mais legal do Brasil que teve nessa Copa. Eu tava vendo o jogo de casa. Primeiro que meu filho ficou cantando o jogo inteiro, os 58 foi Pelé, 62 foi Mané. E eu fiquei ouvindo o pessoal nas empresas que tem perto lá da... da minha casa que dava pra ver o pessoal... As pessoas lá também estavam cantando algumas dessas músicas e se ouviu no estádio, quer dizer, a música tá pegando. Quando começar eliminatórias, você vai ver que... Acho que essa música vai estar presente nos estádios. Tomara que seja uma nova era de torcida pro Brasil, que o Brasil nunca teve essa torcida. E ano que vem tem Copa América aqui. Então, unida, pra gente seguir torcendo assim, que assim, se dependesse da torcida a gente tinha seguido, né? Então, acho que não tem muito mais o que falar. Agora, assim, pra mim, assim, a torcida... os times mais carisma que eu gostaria que chegasse na final ser a Bélgica e Rússia. Eu acho que ia ser... Eu acho que seria do caralho a gente ter um campeão inédito, mas eu vejo a França como o grande favorito pra ganhar o título. É, eu vejo a França como um time mais forte também. E acho importante lembrar, não é terra arrasada, não é pra chegar e destruir tudo, acabar. Não, não, não. O trabalho foi bem feito, tudo tem... Perdemos pro time que jogou bem. Tava tudo certinho. Perdemos pro time que jogou bem, tudo. Acontece, mano, é um jogo, o futebol é foda. É um jogo, é um jogo. O Brasil martelou, 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 a bola não quis entrar. O Courtois catou demais. O Courtois pegou demais, quer dizer, é um jogo, pode acontecer de tudo, o Brasil tentou, mas dessa vez não foi 7 a 1, dessa vez a gente caiu de pé, caiu pro time até pior, mas caiu de pé, o Brasil fez o que pôde, teve seus erros e é assim mesmo, né, Lívio? Vida que segue. Sim, é, tem que seguir, né? Mas assim, Copa do Mundo segue, Copa do Mundo continua legal, viu? Continua. Continua legal, pô. Esse França e Bélgica vai ser um jogo legal. É, deu uma deprê agora no fim de semana, mas quando que tem jogo agora? Amanhã. Amanhã tem jogo da outro lado. Da outro lado, né? Croácia e Rússia, Inglaterra e Suécia. E depois começa terça-feira a semifinal. Isso, terça uma, quarta outra. É isso, Brasil, não tem mais o que falar, é apenas lamentar, engole o choro. Bora pro fim de semana. Beijo.